E aí Gente a água esteve até aqui ó E hoje o mar está mais bravo aqui Ontem parece mentira, era mais frio Tinha alguns pingos de água e hoje tem sol aqui, mas há pouco tempo estava chovendo Mas hoje o mar está mais bravo, olha aqui está chegando bem aqui pertinho Olha só Ele está vindo bem aqui pertinho Aí onde as águas estão as pessoas ficam sentadas Lá adiante tem um balde que está indo, ele vai para dentro do mar Porque Porque Alguém jogou aquele balde ali Olha ali Desbarrancou tudo Aqui ó Vocês podem dar uma olhada aqui Ele trouxe a areia para cá Aqui que é uma passagem As pessoas estão todas danificadas O mar veio até aqui Aqui ó Lá adiante também dá para se notar Como é que está Então Agora está abrindo um sol Agora está abrindo um sol, muito bonito A gente É, está bem feio assim Um alto Lá no meio do mar, em alto mar Está horrível Imagina Em alto mar Como é que não está Se é que ele está assim Ele chega a vir bem aqui pertinho Aqui é a praia Bem no centro Estou bem no centro de Balneário Pinhal Aqui Aqui tem uma pedra Que foi Carregado Aqui de cima Os pedaços de tijolos Que ele vem até aqui E leva tudo junto Então eu vim aqui sobrando um almoço Para vocês né gente Meus amigos O céu está bem carregado As nuvens As nuvens pretas Isso é mais chuva né E E E uma antena Uma estação de celular Tá Aqui fica o centro de Balneário Pinhal Olha lá onde passou aquele carro Carro lá Gente Lá no carro do voo A esquerda fica rodoviário Né Então a gente É isso aí Meus amigos Não se esqueçam de se inscrever no canal No canal Deixe seu joinha Faça seus comentários E Gente Faça seus comentários E E vão se inscrever no canal Eu tenho notado que Só aqueles Aquelas pessoas Mais Antigas Que Que estão me Comentando no meu canal Fazendo os comentários Fazendo os comentários As pessoas Os antigos Estes estão entrando agora Não Não Se pronunciam Então fica difícil Falar os seus nomes Né Por exemplo O Yuri Um grande abraço Meu amigo Yuri A Mari Silva Nossa Amiga Amare Silva Minha seguidora Do canal E Perdeu tudo Suas casas Nessa enchente Que deu Lá em Canoas Né Ah Deus vai te ajudar Amare Né E qualquer coisa Estamos aí Tá Fale comigo Aí vamos A gente tá aqui Pra ajudar E A Maria Luisa Sarturi Lá de São Pedro do Sul É André Guimarães Então Muitas pessoas Então Eu quero que vocês Entrem em contato Comigo Falem Como é que vocês estão Aqueles que Do Ventura Estavam nessas enchentes Assim Estão bem Né Eu Graças a Deus Meu irmão Foi encontrado Né Ele tava Desaparecido Que ele Perdeu o celular Dele E Então A gente Perdeu o contato Com ele Estavam Estavam todos Todos preocupados E aí A Defesa Civil Entrou em contato Comigo E ele tá bem Graças a Deus Tá esperando as águas Baixarem pra ele Pra ele Retornar pra casa dele Né Então Então Olha aqui Olha aqui Onde tá vindo a água Gente Então gente Entra em contato Comigo Deixa o joinha De vocês Comente Digam Aonde vocês São Né É A Sara Vermelho Um abração Também Meu irmão Matheus Soares Sempre dando uma olhada No meu canal Tá gente Um abração Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo